E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gessia Tutus. Nesse você vai aprender a como conectar o Chromecast na TV, criar conta e assistir Netflix, assistir o YouTube, conectar, por exemplo, um aplicativo de músicas que tenha o íconezinho de espelhamento e muito mais. Então assiste até o final porque você vai aprender a utilizar o Chromecast na sua TV, conectar os mais diversos celulares e dispositivos e sites passo a passo. Então acompanhe até o final. Bom, é o seguinte pessoal, vamos montar então o Chromecast para deixar o vídeo bem completinho para vocês. Esse é o primeiro passo aí antes de a gente fazer todo o processo de instalação na TV. Ele vem nessa caixinha aqui, com certeza você recebeu aí, esse é o original, vem até com o selo do Google aqui. Então vamos lá, é bem simples a montagem, não tem complicação nenhuma, ele vem com três partes, o cabo, a fonte e também o Chromecast, o aparelhinho principal. Para montar, vem aqui a entrada USB na fonte, você conecta aqui, conectou aqui, sem problema nenhum. Entradinha agora V8, que você vai conectar no Chromecast. Esse cabo aqui já é o cabinho que vai na TV, tá? Com a saída HDMI. E vamos montar na TV agora para você ver como funciona. Esse aqui vai na tomada e esse aqui vai na TV. Beleza? Já está pronto aqui. É só a gente conectar agora. Bom pessoal, aqui na TV basicamente vocês vão fazer o seguinte. Vai conectar aqui a entrada do cabo do Chromecast HDMI na porta. Temos aqui a porta HDMI 1 e ao lado, dependendo da TV, tem HDMI 2. Aqui ó, estão vendo aí? Ó, HDMI 2. Vamos conectar na 1 mesmo. Pronto. Conectado aqui. E agora isso aqui vai na extensão ou no Benjamin, junto com a TV, com o cabo da TV. Beleza? Conectar junto com a TV aqui. Prontinho. Cabo conectado. Agora vamos ligar. Bom, agora você vai ligar a TV normalmente. Bom, com a TV ligada, você vai fazer agora o seguinte. Você pode acessar aqui no seu controle ou no menu na lateral da TV. Tá? Caso você não tenha pilha ou não tenha controle. Você vai clicar, vai procurar pela opção Input. Vai clicar nessa opção. Vai aparecer as fontes. A gente colocou, conectou o Chromecast no HDMI 1, não foi? Então, você vai escolher essa opção aqui, porque é a porta correspondente onde a gente conectou o Chromecast. Tranquilo? Então, seleciona essa opção. Se tivesse selecionado na 2, ou melhor, se tivesse conectado na 2, na TV, já estaria certinho que era só clicar para confirmar. Pronto. HDMI 1 selecionado. Basta clicar em OK, aí no controle. Agora é só esperar o Chromecast dar sinal. Bom, pessoal, conectamos aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui certinho para vocês. Bom, o primeiro passo já foi concluído, que é a gente montar o Chromecast e conectar na TV e colocar no input correspondente ao que você conectou o Chromecast. Próximo passo, agora é você baixar o aplicativo Google Home no seu celular. Beleza? É só acessar a Play Store ou a App Store e baixar o Google Home, fazer o download e instalação aí, para a gente dar prosseguimento ao tutorial, a instalação e utilização do Chromecast na sua TV. Bom, o primeiro passo, você vai acessar aí a Home, a Google Home, que você baixou e instalou no seu celular. E vai criar uma casa, beleza? Clica aqui em vamos começar. Coloca o apelido aí da casa. Dê o nome. Vou colocar aqui My Home. Clica em próximo. O endereço aqui, residencial, você pode pular, tá? Não é obrigatório. Continuar sem o endereço. Aqui você precisa ativar aí os serviços de localização. E também vai ser necessário que você ative o Bluetooth. Clique para ligar. Permitir. Aí vai ativar o Bluetooth. E vai procurar os dispositivos, que no caso é a TV. Vai localizar a TV aí com o Chromecast. Já identificou aqui o Chromecast. Basta você clicar em sim. Verificar na TV se está tudo correto, se é a mesma coisa. E vai aparecer essa codificação aqui. Para você confirmar que é realmente o código correspondente ao Chromecast. E ao aplicativo que está instalado, no caso o Google Home. O Google Home. Em seguida você vai colocar um nome no dispositivo. Tem várias opções. Vou colocar a sala de estar mesmo. E vai selecionar aí a sua conexão Wi-Fi. E conectar. Bom, assim que você conectar. Só esperar aí. Beleza, conectado. Agora vai vincular o aplicativo à TV. Ao Chromecast. O Google Home ao aparelhinho na TV. Aqui tem algumas informações que você pode dar uma lidinha aí. Relacionada ao Google Assistente. Não precisa aceitar. Basta ir ignorando. Colocar agora não. E vai avançando aí. Pular o tutorial. E prontinho. Já foi configurado. Agora basta você. Espelhar aí. O YouTube, por exemplo. O Netflix. Identificar a sala de estar ali. Clicando no íconezinho de espelhamento. No aplicativo. Seja YouTube ou Netflix ou outros. E colocar o vídeo para reproduzir. Seja YouTube ou o filme. Série. Animes, etc. Na Netflix. Ou outro aplicativo que você. Deseja conectar aí. Espelhar na TV. Com o Chromecast. Tem a opção de conectar. Desconectar. Isso aí. Basicamente eu acredito que você já saiba fazer. Se não souber. Basta. Clicar aí. No controlezinho. E desconectar. Enfim. Tutorial bem básico aí. Para ajudá-los. Tranquilo? Bom, galerinha. Alinhando duas coisas que gosto de fazer. Que é gravar vídeos. E assistir futebol. Eu criei o meu mais novo canal. Chamado Gessé Flari X. Nele eu mostro o rosto. E me expresso totalmente reagindo aos jogos do Flamengo. Que é meu time do coração. Reajo também a jogos de rivais. Zou. Brinco. Sou zoado. Reajo também a times da Europa. Seleções. E muito mais. Cola lá também. Canal Gessé Flari X. Link no primeiro comentário fixado. E também na descrição do vídeo. Beleza? Inscreva-se. Compartilhe com o geral. E peça para a galera que curte futebol se inscrever também. Independente do time que torcem. Serão todos muito bem-vindos. Fechou? Tamo junto aqui e lá, rapaziada. Transcrição e Legendas Pedro Negri